o salve galera beleza se vai ficar na área com vocês como é que vocês estão na paz na paz eu tô na paz graças a deus então vamos lá galera tudo bem vamos começar aqui o vídeo é mas antes de tudo tá pessoal olha lá no pai é o rei dos gols tá que é o patroos patroa aí o nosso querido canal aí tá e outra coisa galera agora temos uma novidade aí que o fael ele tem um site tá pessoal pai é o rei dos gols aí vai estar o link na descrição então se você quiser comprar ouro tá é entrega praticamente todos os servidores aí do me for ele ele pode você pode entrar em contato aí vocês estão vendo o tutorial para comprar gold com ele tá você tem você também tem vários métodos de pagamento tá que é pics o mx tether tá bairros tem várias opções de pagamento é você consegue contato com fael caso caso tenha algum problema com ele que é muito difícil raramente fael dá problema nunca dá na verdade e é isso aí tá galera e também tem um multi telas tá e você pode ter um serviço completo tá é para você usar multi telas tem vários pedidos aí você pode entrar pelo contato com ele via o discord ou WhatsApp então é isso aí tamo junto falar no pai o que é sucesso galera beleza mais um vídeo aqui aqui vamos começar aqui tá galera vamos ter uma atualização aqui no SA tá essa atualização vai ser mais demorada porque vai ser seis e meia da noite até meia-noite tá e eu gostei se disser com vocês eu gostei da atualização temos o retorno da benção do dragão divino será que a gente vai pegar mais um lendário em que isso tá galera graças a deus aí mais uma vez do dragão divino mais mais tava querendo para pegar até minhas alt vai que vai mais mais lendas minhas alt né mas é isso aí e e o que acontece tá tem muita coisa boa tá galera vai ter espera época vai ter muita coisa aqui tá então sem mais relação tá a gente vai ter sete dias de check-in tá é dois mil é é envelope da sorte tá que é praticamente uma de celebração envelope da sorte tá vamos ter montaria nova vamos ter é moeda ancião de novo tá então tá então vai ser muito bom então vamos dar uma olhada aí tá que vamos falar aqui para vocês o primeiro de o que aqui vai ser o de sete dias o check-in tá você vai entrar todo dia lá no todo dia você entra depois de uma hora você vai poder pegar uma recompensa fazendo check-in todo dia tá porção de caça épica caixa de erva épica porção de caça épica de novo caixa de aprimoramento de chiepica esse é bom também porção de caça épica pedra de promoramento mística lendária pedra de promoramento obscura lendária tá agora esse aqui são as pedrinhas aqui mais ou menos né mas esse aqui não é o melhor vamos para o outro check-in que é o lunar é festa lunar de celebração de 14 dias tá fluido mineral épico caixa de seleção de vocação de material de dragão tá é aqui você vai poder escolher qual que você vai poder dar tiro carro é garra pedra olho escama entendeu panaca de neve eterno épico bilhete invocação de livro de habilidade sem erva de alma preta e branca épica fez dois caixa de seleção de bilhete invocação de tesouro espírito mágica vezes sem estátua de dragão azul lendária pegamento de artefato de encantamento 50 caixa de bilhete invocação de material de dragão duas vezes o segundo né sem tá óleo de dragão de bem certo um caixa de seleção de bilhete invocação de pedra pedra de espírito pedra de espírito sem tá e baú de dragão a sua época um bilhete invocação de pedaço místico com pensa do dragão divino um tá galera para entrar no divino um aqui que tá a coisa nesse bem se o dragão divino galera mas ele já sabe se você tiver feito um combina lendário você pode usar ele para fazer outro combine lendas tá e você vai no mínimo por exemplo eu vou dar eu já fiz combinação lendário então vou ganhar no mínimo pet eco nessa combinação se não vier lendário né vamos ver o que rola e graças a deus tô pensando até guardar aqui mas simbora né é vamos para o próximo aqui tá galera que é basicamente o envelope tá que eu queria falar para vocês aqui esse envelope é muito bom aqui é o e um e um e sorte envelope sei lá não sei como é que fala esse cara esse evento tá top olha só todo dia você vai poder pegar até mil itens nesse aqui tá você só precisa botar abaixo no spot que você tenha 20 níveis ou seja você tiver você tem 25 bota nível 105 ou 106 que você consegue pegar esses tokens tá para você trocar lá no npc você vai poder pegar uma caixa de presente felicitação de dragão amarelo e crachá de dragão fechilunar caixa de arma secundária do dragão azul tá é esse aqui provavelmente deve ser é porque eu falo temporário brinco azul esfera de dragão épica tá esse aqui que eu queria o nosso artefato épico vai sair galera caixa de pedaço mítico da benção épica tá aí vai vir mais um pedaço um pedaço mítico galera mas 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 está dragão azul lendária goblin de ouro épico erva de alma preto e branco épica caixa equipamento de transferência a mate 4 a pobre de prata branco e raro balde de desejo mais profundo 400 balde dragão aço raro caixa de pobre eita galera meu deus caixa de pobre amor brilhante é você pode pegar até 20 caixas esse aqui vai adiantar muito melhor ela de alma de de preta e branca rara caixa desse serviço da vida época panaca de neve raro fluido mineral raro tá é a caixa de de presente filitação dragão amarelo tá galera ela pode e ela vai te dar por exemplo atida ela vai te dar muito tiro tá te dar muito tiro e ela vai te dar 20 status dragão azul épico tá e a caixa de arma secundária dragão azul e brinco azul tá galera ela vai te dar uma uma arma secundária tier 3 épico tá então tipo assim bom mas provavelmente deve ser deve ser é aqui ó todos os itens são temporários tá então são temporários tá então isso aí a gente também tem um códex do novo evento tá bom e aí e é isso aí tá galera e a gente vai para o último aqui que é é o penúltimo quer dizer que a moeda ancestral vai ter mais um tamanho da ancestral que é você vai poder trocar sua moeda ancestral ou loja de por outros itens né aqui ó está dragão azul lendário vai ter 500 uma é uma das pessoas vai poder comprar duas está trago as lendárias pedra de aprimoramento 50k de pedra de 50k de moeda central vai te dar 5 aprimoramento mítico épico e 5 obscuro épico caixa de crescimento de esfera da alma mágica tá aqui você vai ganhar esfera de crescimento de esfera da alma mágica tá é fechinho na goblin de ouro tá que é um goblin de ouro por 50k épico fechinho na equipe caixa do equipamento caixa equipamento de transferência de sarmat tá deixe no lado até para dragão cristal de caixa de gelo épico e pedra de aprimoramento de artefato dragão épico tá e pedra de aprimoramento de artefato dragão galera não veio a caixa de pó brilhante de elixir da vida eu acho que é por conta do evento de drop né eles não colocaram para minha opinião o que vale a pena que vai ser só as pedra mas eu acho que eu prefiro trocar eu tô fazendo lindade né prefiro trocar por como é que eu esqueci agora não prefiro trocar por pó e essência da vida tá vai ficar melhor para mim e o último aí tá galera vai ter no dia 11 de fevereiro enviaremos itens incluído caixa de surpresa dragão divino pelo seu correio quatro vezes ou seja você entra no jogo dia 11 de fevereiro no horário tc tá dia 10 já você fica de horário que eles vão mandar eles vão mandar aquela caixinha do dragão surpresa divina só to olhar teu correio e dropar tá galera vai ter outro evento que eles vão fazer tá de foto que eu vou falar aqui para vocês como é que é mas isso aí vai ser em outro vídeo tá bom então espero que vocês vocês tenham gostado essas são as novidades tá e e aí sei que que eu achei da atualização cara é legal muito bom cada vez dragão divino da cabeça dragão divino e o e o e o como é que eu falo e da esfera época que eu tava precisando muito cara até feliz porque eu vou ganhar praticamente em as vezes faz dragão época e eu vou usar para fazer meus artefatos né fazer minha capa meu selo aí eu acho que eu vou pegar duas porque vai ser três na verdade eu tava cara eu não tenho nenhum e praticamente eu vou ter três porque eu vou pegar um no benção do dragão né que aquele de 100 eu vou pegar um incenso e eu vou pegar um evento ou seja eu não tenho nenhum nenhum espécie dragão época Deus mandou logo três aí graças a Deus é isso aí tá valeu e-mail também gratidão e-mail aí tem isso aí tá galera tem muita gente fazer ouro aqui se vocês quiserem continuar que eu continuo falando sobre como ganhar ouro nessa atualização manda aí nos comentários comenta aí tá que eu coloco sim tá na próxima vez próximo evento então é isso aí tá galera espero que tenham gostado do vídeo valeu falou fui